Oi, Jake. Me vê uma garrafa daquela bebida. Quer saber? Manda duas. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não tem ideia. Eu reclamava que todos os dias pareciam iguais. Mas agora todos os dias são iguais. É sério. Tênis, calça. Pega aqui, joga lá. Beleza. Alguém quer café? Eu não sei como é possível. Mas eu continuo vivendo o mesmo dia. Foi mal, parceiro. Já vi isso acontecer com meu apartamento tantas vezes. Que só consigo pensar que nunca vou recuperar o dinheiro do seguro. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive uma esposa. Olha só pra você. Um filho que amo. Agora um bando de idiotas tenta me matar o tempo todo. E não importa o quanto eu luto, eu sempre morro. Todo santo dia. Se o poder de reescrever a história for real, e se eu for capaz de apagar nossos erros, isso faz de mim um deus? Não se preocupe, filho. Vou voltar por você. Como eu faço pra parar isso, Gemma? Você não deve parar. Mas sim recomeçar. Exatamente. Mas que droga. Vamos levar isso pro próximo nível. Eles têm um exército. Tudo o que eu tenho é tempo. Eu preciso aprender a usar uma espada. Alguém andou muito ocupado. Eu tenho esperado por isso. Há muito tempo. Toma! Toma!